Música Meus bombones, coisas lindas do meu coração Então gente Esse vídeo é um vídeo muito importante Que é um vídeo sem edição, sem nada, tá? É minha vida exposta A partir do momento que eu decidi jogar a minha vida em público na internet É tudo Pra mim é tudo ou nada É falar tudo E sempre a verdade Isso é muito importante Então gente, esse vídeo incluso vai dedicado Que é um vídeo muito importante Esse vídeo vai dedicado a todas essas meninas Incluso meninos que sofreram algum tipo de abuso E ficam em silêncio, não Hoje as leis é diferente Hoje denuncia, denuncia, fala Grita, põe uma câmera, grita pro mundo Mas na minha época era diferente Na minha época não tinha câmera, não tinha nada E se eu fosse falar o que aconteceu comigo Eu levaria uma surra Eu levaria uma surra Então vamos lá Que é um vídeo bastante difícil Mas vamos falar o que aconteceu comigo Pessoal, quando a minha avó Quando a minha avó saiu lá daquele buraco Porque ela também saiu Ela saiu lá daquele buraco Conseguiu alugar uma casa Uma casa lá em Francisco Morato Lá em Francisco Morato Então é uma casa Que eu lembro perfeitamente É uma casa grande Era uma casa grande Com uma área De trás tinha aí um fogão de lenha Muito bonito Que podia fazer coisa Tinha um quartinho de Aí um quartinho onde eles guardavam a ferramenta Tinha árvores Era uma casa como se fosse o sítio do Pica-Pau Amarelo De verdade Situa o sítio do Pica-Pau Amarelo E vocês vão ver Essa casa Tinha um galinheiro lá Meu tio que criava preá Criava umas coisas lá E tinha aquele Aquela espécie de criadeiro de preá Tinha Também criava pomba rolinha Que era uma pomba pequenininha branca Que eu lembro perfeitamente A minha avó tinha galinha com pintinho Era um sítio, gente Era um sítio, né? Então eu já tava com 10 anos, né? Como eu já vendia doce e tudo aquilo em Francisco Morato Eu sabia, né? Então a minha mãe A minha mãe começou a se aproximar A minha avó começou a se aproximar um pouco mais da minha mãe Porque sabem, né? Foi uma guerra, né? Aquele sofrimento da minha mãe Vivendo naquele quarto Lá dentro da casa da minha avó Com três filhos, né? Que era eu Meu irmão e minha irmã Era a gente Quando veio de Belo Horizonte Tudo isso, né? Então aí começou essa aproximação Um pouco mais, né? A minha avó dela A minha avó incluso pegava o trem Ia lá Na casa da minha mãe E tudo Aí começou a mudar a situação Ela começou a se aproximar um pouco mais, tá? Essa é a pura e dura realidade Que eu sei que as minhas tias Vê meus vídeos E elas sabem Que isso é pura verdade Então elas começaram essa aproximação Tudo Então minha mãe Já deixava eu ir lá Na casa da minha avó A minha avó, gente Ela vivia em Francisco Murato Num lugar que se chamava Água Ou chama, né? Porque esse lugar não desapareceu Esse lugar chama Água Vermelha Gente, da estação de trem De Francisco Murato Até a Água Vermelha Ou você pegava um ônibus Pra descer lá Porque era uma espécie de rua Rua não É avenida Rua Que do lado tinha só Uma espécie de montanha, né? Assim que eu lembro perfeitamente Não era montanha Era montanha assim Cheio de mato e tudo Então era aquela avenida Lá pra baixo Perto de uma metalústica Que tinha lá Justamente em frente O sítio da minha avó Aí ela já deixava Mas só que eu Ia a pé, gente E a caminhada era mais de uma hora Eu ia a pé Por que eu ia a pé? Porque tinha mais gente Que passava por aí, né? Casal Crianças Tudo, tudo E família passando, né? Ia caminhando, né? Porque muitas vezes O ônibus demorava muito Então eu também Saía pra economizar O dinheiro do ônibus, né? Claro Pra não gastar, né? Porque eu tava juntando dinheiro, né, gente? Aí olha o que aconteceu Eu Cheguei lá na casa da minha avó, né? Aquela coisa, né? Eu chegava lá Ponha a minha roupinha lá Uma mochilinha lá Ponha lá, né? Ia brincar, né? Ia brincar porque era um sítio Gostoso e tudo Aquelas árvores cheias de fruta, gente Tinha muita coisa lá E de frente De frente Esse sítio Vivia Uma outra família aí Essa família Ronaldo Sandro O Sandro é o irmão do Ronaldo, né? Ronaldo De 16 pra 17 anos O Sandro Tinha a minha idade 10 anos Tá? A gente tava com a mesma idade Eu e o Sandro Tinha 10 anos O Ronaldo O Ronaldo teria Isso 16 pra 17, né? E hoje O Ronaldo deve ter mais de 60 Eu acredito Se eu tô com 54 O Ronaldo deve estar com mais de 60 Eu acho que sim Porque eu lembro perfeitamente Então Aí eles tinham A plantação de cana Uma espécie de canavial Assim Mas, gente Era aquelas canas Grossa E docinha, né? Então De olho, né? De olho Aí eu quero Eu quero Eu quero Eu quero, né? Aí tá O Ronaldo tá subindo Num pé De fruta Que pé de coisa Era aquela De ameixa De amora Não, era de ameixa Aquele pé era de ameixa Porque ele Não, goiaba Goiaba Era pé de goiaba Era bem alto Era goiaba Porque ele pegava E comia a fruta Era pé de goiaba E claro Eu não ia subir Numa árvore dessa, né? Eu pequenininha Tudo aí Dez anos Mas eu era baixinha, gente Eu não era alta, não Tá? E eu olhava pra ele Assim, lá pra cima E ele lá de baixo Comendo as goiaba E era goiaba vermelha Eu lembro perfeitamente Todos os detalhes, né? E o irmão dele Da minha idade O Sandro Não esqueço O Sandro tinha os dentes Todos podrinhos, né? Era criança, né? Mas com os dentes Todos podrinhos Nunca esqueço das coisas Mas só que Era curioso Porque ele usava Uma gargantilha Assim, o Sandro Uma gargantilha de prata Pra época era avançado, né? Era aquele tipo Menino Que gostava das gargantilhas De prata Com crucifixo Aquelas coisas, né? Mas era criança Como eu E o Ronaldo Com 16 pra 17 anos O Ronaldo era Mais adulto, né, gente? Então Eu olhei pro Ronaldo E falei Ô, Ronaldo Dá uma cana dessa pra mim, né? Porque, claro Vontade, né, gente? De mastigar a cana, né? E aquela coisa docinha, né? Eu era criança Eu gostava Na minha época Tinha pau doce O pau doce Me dava um pouco de nojo Porque me lembrava Muitas bundas Da tanajúria, né? Me dava um pouco de nojo Os pau doce E aí o Ronaldo Olhou pra mim Assim Nem tchum, né? Não falou nada Aí, olha A minha inocência Aí eu assisti, né? Olha o Ronaldo Dá uma cana dessa pra mim Tem tanta, né? Dá uma cana dessa pra mim Pra eu ver se eu levo lá Na casa da minha avó Tá em frente Eu levo na casa da minha avó Descasco lá E fico tranquila, né? Mastigando a cana Chupando aquele docinho da cana, né? Aí ele falou É... Tá bom, eu te dou Mas você tem que dar pra mim Olha Mas eu não entendi bem Eu não entendi bem O que ele queria dizer, né? Como dizendo Eu... Ah, na minha cabeça foi Tá Você... Eu te dou Mas você dá um pedaço pra mim Quando você descascar Foi isso que eu entendi, né? Mas não foi... Não era isso, não Ele falou bem claro Ele falou Eu te dou Mas só se você dá pra mim Mas eu falei Tudo bem Né? Eu pensei Um pedaço da cana E tudo Eu descasco Tudo Um pedaço pra ele Tudo bem Aí ele desceu do pé, gente Ele desceu do pé Foi lá Quebrou uma daquelas canas Que era milhares de cana Nunca vou esquecer isso Tá? Veio Quebrou a parte da frente A parte da trás da cana E me deu a cana E já me agarrou pela cintura Me deu a cana Me agarrou pela cintura, gente E tirou a minha bermuda Eu tava de bermuda, gente Tava de bermuda bem presa Né? Camisetinha Naquela época Eu usava camiseta até o joelho Era a época, né, gente? Era a camiseta Gente, ele baixou a minha bermuda Baixou a minha bermuda Eu lutando com ele Falei Solta, Ronaldo Solta, solta Não, Ronaldo Não Gente Olha, de verdade Eu não esqueço Eu não esqueço Ele conseguiu Ele conseguiu Menos mal Que foi só a metade daquela coisa Porque era uma coisa enorme Sabe? Aquela cobra careca Que eu nunca vou esquecer Cobra careca Que eu sei que se ele ver meu vídeo Ele vai lembrar perfeitamente O que ele fez comigo Aí ele conseguiu O que ele queria, né? Porque é aquela coisa Por isso esse vídeo É muito importante Porque muitas pessoas Que sofrem abuso Pensam que tem a culpa Não tem não Não tem a culpa não Você não é culpada A culpa tem ele Ou ela Você não tem a culpa Porque o primeiro Que eles fazem É você se sentir culpada Ou culpado Não se sente culpado não E nem culpar Porque você não tem a culpa A culpa tem eles E hoje é como eu falei Hoje tem forma de denunciar E tudo aquilo Na minha época Se eu falasse alguma coisa Eu tinha que fazer o silêncio Porque senão eu levava Uma surra ainda, tá? Ele conseguiu Fazer uma penetração Nem mim Foi a minha primeira vez Na vida Que eu tinha sentido Aquela dor horrorosa, né? Porque foi uma dor horrorosa Eu nunca tinha feito nada Com ninguém, né? E conseguiu fazer a força E a força ainda machuca mais, né? E eu tentando escapar E não consegui Ele conseguiu uma penetração Pela metade Ele tinha uma coisa enorme Eu já falo assim de claro Enorme, né? Gente, eu fiquei Tão chateada Tão magoada Que eu cheguei a chorar E tudo, né? Aí ele falou assim Ah, vai me dizer Que você não gostou Eu não conseguia nem olhar Pra cara dele Da raiva, né? Que eu não tinha força Tava com muita raiva, né? Aí eu fui muito triste, né? Gente, eu fui lá Pra casa da minha avó Cheguei com a cana, né? A minha avó olhou assim pra mim Falou Da onde você tirou isso? Eu falei Foi o Ronaldo que me deu, vó Foi o Ronaldo Ela Ah, leva lá pra cozinha Que eu lembro perfeitamente Tinha aquela sala grandona Assim tava a cozinha Na porta da cozinha Já tava fogão de lenha Aí eu pus lá na cozinha A cana nem quis Saber da cana, né? Aí eu fiquei tão chateada, gente Tão chateada Aí eu saí de novo Do sítio da minha avó Que tinha um córrego lá Uma espécie de córrego Era um rio Um rio pequenininho, né? E tinha uns bambuzal Aí eu fui lá No bambuzal Pensar um pouco, né? Porque eu tava dolorida A gente me machucou Claro que me machucou Eu tava super dolorida Aquilo tava doendo demais, né? Aí eu com a minha cabeça pensando Eu não posso contar isso pra ninguém Nem pra minha avó Nem pra minha mãe Nem pra mim Eu não sei se eu vou levar uma surra Se eu contar, né? Eu não posso fazer isso, né? Aí eu fui lá Pra sentar lá Que tinha uns bambus lá, né? Até eu pensava Vai que sai daí do bambuzal Sassi Pererê, né? Porque eu assisti o sítio Do Pica Pau Amarelo, né? Eu pensava Vai que sai daí do bambuzal Porque o Sassi Pererê Tava sempre no bambuzal, né? Criança, né, gente? A minha mente era isso Aí eu chego, gente Aí antes de eu sentar Tá o Sandro aí Tá o Sandro O irmão dele, né? Aí o Sandro tá chorando, gente O Sandro tá chorando Da minha idade, né? Aí eu cheguei assim Por de trás Ele olhou pra mim assim Falei O que aconteceu, Sandro? Você tá chorando? Ele olhou pra mim assim Falou Eu tô chorando Porque você deu pro meu irmão E não deu pra mim Olha, gente Eu olhei pra ele assim Sabe? Fiquei até sem resposta Ele chorando por isso Falou assim pra mim Juro por Deus Eu tô triste Porque você deu pro meu irmão Não deu pra mim Gente Eu saí dali Arrasada Arrasada Perdi o rumo Perdi o norte Perdi o sul Perdi o leste Oeste Minha cabeça começou a girar Girar, girar, girar Girar, girar E eu pensando Eu nunca mais Vou voltar aqui Na casa da minha avó Eu não vou vir aqui Nunca mais Nunca mais Nunca mais, né? E isso foi o que eu fiz Aí a minha mãe Falava pra mim, né? Você não quer ir lá Na casa da tua avó, não? Que eu comprei aqui Cigarro pra ela Que a minha avó fumava Como uma chaminé, né? A minha mãe comprava de pacote Daquele cigarro barato Acho que chamava Como chamava aquilo? Aquele cigarro, meu Deus Continental Continental É O cigarro chamava Continental Uma coisa assim Continental Aí Falei, não, mãe Não vou não Não vou não Mãe Não vou não Porque as minhas pernas Tavam muito doendo Na verdade Tava doendo Todas as minhas cadeiras E tudo, né? Minhas pernas Tavam muito doendo Eu escorreguei Cai Ela se machucou Falei, machuquei um pouco Assim, eu caí Mas eu não ia falar pra ela Eu não podia falar aquilo pra ela Não podia Não podia Não podia Era uma época muito dura, né, gente? Uma época muito dura Não podia não Aí ela Tá bom, tá bom, tá bom Deixa que o teu irmão O teu irmão vai Lá e passa por lá Aí dou pra ela, né? Tadinha da minha mãe E a minha mãe tava ficando A minha mãe ficou até Boa A minha mãe sempre foi boa, né? Mas na amizade dela com a minha avó Começou a consertar um pouco, né? Até o dia que a minha avó faleceu A minha avó incluso chegou a ser atropelada Quebrou tudo Quebrou a mandíbula Quebrou tudo E a minha avó ficou viva Ainda E muitos anos E tudo isso Tadinha, né? Deus deu o céu pra ela Porque não é dizer que eu tenho algo contra a minha avó E as minhas tias Não, não A família do meu pai não tem nada em contra deles, né? O meu coração é assim, né? O que passou, passou Mas tem que ser relatado a verdade, né? Tem que falar Tem que falar Não é esconder, não E falar Ai, você foi uma maravilhosa Não, não foi Você não foi Não foi Você judiou da minha mãe Você judiou de mim Não foi Tá? Passou, passou Mas a verdade Não é agora Cobrir com um pano E falar Ai, sempre foi maravilhoso Não, não foi Não foi Tá? Então eu guardei isso Guardei isso Guardei isso Sim Me machucou bastante Mas naquela época O meu silêncio Era o melhor que eu tinha que fazer Porque senão Eu ia levar uma surra Eu ia apanhar Eu ia tomar represália contra mim Ia fazer um montão de coisa Então O meu silêncio Tinha que permanecer Em silêncio Em silêncio E o que aconteceu Foi isso Eu como que se nada tivesse acontecido Mas ficou na minha cabeça E outra coisa muito importante Isso não me traumatizou para nada Não Não me traumatizou não Isso eu não deixei fazer parte Do meu avance assim ao futuro Eu avancei igual Isso não foi um obstáculo pra mim Não Não foi uma coisa traumática Foi Bem traumática Mas só que Eu não deixei esse trauma Impedir a minha luta Por avançar Embora desse lugar E ser feliz E isso é o que eu quero falar Para todas as meninas e meninos Que sofrem algum tipo de abuso Não deixe que isso te traumatize Ou impida de você ser feliz Impida você de avançar Não deixe Não deixe O meu caso Foi um caso bastante traumático Que eu nunca vou esquecer O que o Ronaldo fez comigo Jamais Eu não posso esquecer Porque são experiências da minha vida Que eu passei Que eu sofri Sabe E que tá aí Na minha memória Eu não vou borrar nunca Porque aconteceu Eu vivi Sabe A experiência Com a minha vida Mas aquela coisa Né gente Era uma época muito castigada Uma época muito difícil Uma época onde o filho gritava E a mãe não escutava Então era uma coisa Horrorosa A minha época Minhas décadas Então foi a minha primeira vez Sem meu consentimento Forçado Foi um abuso forçado Eu não tinha força Eu tinha 10 anos Ele com 16 para 17 Tinha muito mais força Que eu Fortão E nunca me esqueço O Ronaldo só tinha duas presas Era como um vampiro Tinha só duas presas Nunca vou esquecer Parecia um vampiro Aí um vampiro agarrando-me Por detrás Sei que o vídeo pode parecer Bastante gracioso Mas não É bem traumático Por isso eu decidi fazê-lo Por pra fora Tudo isso Porque a partir do momento Que eu decidi Falar da minha vida É tudo É tudo ou nada Tudo Todos os detalhes Então essa foi a minha Primeira vez Traumática A força E eu passei bastante mal Sofri bastante Fiquei machucada sim Porque eu nunca tinha feito isso Na minha vida Então por quê? Porque eu era uma pessoa Super inocente Me apartava do perigo Corria daqui Corria dali Então foi bastante Traumático mesmo Porque eu fiquei machucada Durante uma semana Mas eu não podia falar Então até quando eu tomava banho Aquilo ardia 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 Meu Deus Ardia Ardia Se alguém passa por uma experiência Dessa no dia de hoje Denuncie Tem leis Denuncia Não deixa E o mais impactante Foi o que o Sandro Me falou O irmão dele de 10 anos Que eu tava triste Porque eu dei pro irmão dele E não dei pra ele Olha só gente Então quer dizer Aí havia um conchado Entre o irmão pequeno E o irmão maior Que diabo Por isso eu falo Gente Tem tanta coisa Nesse Brasil Escondida Aí de trás do canavial Tem tanta coisa Escondida Atrás dos bambus Tem tanta coisa Escondida Nesses matorrais Que se saísse na luz Eu acho que seria Eu acho que não ia ter Lei suficiente Pra Sabe Punir toda essa gente Porque seria Milhões De coisas ruins Que tá sucedendo E agora mesmo Tá todo mundo calado Mas bom Eu conto a minha experiência O que eu passei Então pra mim Isso é uma forma De compartilhar Com vocês Mais um episódio Mais uma história Da minha vida Que eu nunca vou esquecer Da água vermelha Que tinha que pegar um ônibus Pra chegar na água vermelha Aí no sítio da minha avó E eu tô delusionada Porque parecia o sítio Do pica-pau amarelo Quando a minha mãe Já começou a se aproximar Da minha avó Como a amizade Voltou de novo Mas a minha mãe Tadinha Ela sempre foi muito boa Ela nunca fez mal pra ninguém A minha avó se aproximou dela E ela aceitou Essa aproximação Então foi legal até então Porque eu fui lá No sítio da minha avó E aquela coisa De frente ali A casa do Sandro E do Ronaldo Com aquele canavial Que eu nunca vou esquecer Aquele córrego De água E aquele bambuzal Aí em frente Aquela metalúrgica Lá de trás Eu não esqueço Tá aí Tá aí na minha cabeça Então essa foi minha Primeira experiência traumática Que não foi pra nada legal Não Porque eu acredito Que essas coisas Têm que suceder Quando você já é adulta Acredito, tá? Quando você já é adulta E que você queira Não que você seja De pegada força E essas coisas Como aconteceu comigo, tá gente? Mas a minha época Era diferente A minha época Se eu fosse falar alguma coisa Eu apanhava Então Eu fiquei calada Eu fiquei calada Então eu tô compartilhando Praticamente essa memória Com vocês Porque é algo que sucedeu Realmente comigo Então é uma das coisas Tá? Que eu tô compartilhando Com vocês Porque comigo Aconteceu milhões de coisas Né? E pouco a pouco É como eu falei São muitas coisas Pra pôr em vídeos E pouco a pouco Eu vou fazendo Assim que meus amores Pra compartilhar Essa memória com vocês Essa lembrança Que ficou aí Na minha cabeça Né? E sempre falar Que a felicidade O amor O carinho A bondade É sempre Aquele escudo Que praticamente Te vai Apagando E borrando Todas essas coisas Ruins da tua vida Por mais que fiquem As lembranças Mas vai apagando Né? E não impide De você avançar Na vida Não impide De você amar De você ser feliz De você querer De você ser você mesmo Né? Então eu sou assim Eu sou assim Sabe? Aquelas memórias De coisas tão ruins Que me sucederam Não impediram De eu dar aquele salto Quântico Aquele salto enorme E avançar E ir embora E deixar tudo aquilo Pra trás Né? Isso é importante Eu aconselho Todas as meninas E meninos Que passam Por qualquer tipo De abuso A parte de denunciar Vai embora daí Deixa eles de trás Vai pra outra cidade Vai embora do país Vai embora Deixa isso pra trás Sabe? Vai ficar a lembrança? Vai Mas você consegue Conviver com essas lembranças Como eu consegui Conviver com essas lembranças E muitas outras Que tá dentro da minha cabeça Mas nem por isso Me impediu de avançar? Não E é muito importante Sempre isso Que eu falei E vou acabar De repetir Pra todas vocês Eles Sempre vão fazer você Sentir culpada Mas não passe por aí Não se sinta culpada Né? Porque Incluso hoje Ele Seguramente tem mais de 60 anos Vê esse vídeo Vai falar Ah, você gostou Ah, você queria também Não, gente Não Não acredite nessas coisas não Tá? Porque ele sempre O que faz o crime Sempre vai fazer Acreditar Ou tentar fazer acreditar As pessoas Que você tem a culpa Que você tem a culpa Que isso aconteceu Porque você quis Porque você queria também Mentira, pessoal Mentira Não acredite jamais Menina Você Que passou por uma situação Dessa que você é culpada De todos vocês Fiquem com Deus E olha Vem mais coisinha aí Tá? Amo vocês de loucura Mua!